A 21ª jornada do Campeonato Handball 1 realizou-se integralmente no sábado e contou com vitórias dos 4 primeiros classificados da maior prova nacional. A abertura da jornada ficou ao cargo de Boora Futebol Clube frente ao Sporting Clube de Portugal numa partida que terminou com uma vitória leonina por 32-44. A formação de Luís Santana até começou na liderança do marcador, mas rapidamente a turma orientada por Hugo Canella deu a volta ao resultado e a grande ritmo emelhou mais 3 pontos da jornada. De seguida, o Pavilhão da Luz recebeu o encontro entre Sport Lisboa e Benfica e Handball Clube de FAF, uma partida marcada pela superioridade dos pupilos de Carlos Reisende, que fecharam as contas a 35-20. As águias entraram no jogo com muita vontade de alcançar uma vitória, conquistando um parcial de 5-0 a abrir, sem que a formação de Luís Silva fosse capaz de contornar o resultado, somando assim uma derrota para a formação fafense. No jogo de emoções fortes, foi a vez do comendador Adelino Dias Costa ser palco do duelo entre a artística de Avanca e o ABC Universidade do Minho, que terminou com uma vitória bracarense pela margem mínima de 24-25. A formação de Carlos Martingo até entrou a ganhar, mas rapidamente a turma de Jorge Rito recuperou. E a primeira parte ficou marcada pelas constantes igualdades, mas com a saída para o intervalo a dar vantagem aos bracarenses. A três minutos do fim, a artística consegue passar para a frente do marcador, mas dois golos sem resposta acabaram por ditar a vitória do ABC, que amealhou assim a totalidade de pontos da jornada. No fecho desta 21ª jornada, o Arsenal de Veza recebeu o Futebol Clube do Porto, num jogo que terminou com uma vitória azul e branca. Apesar do equilíbrio imposto por Domingos Nunes no primeiro tempo, a formação de Lars Walter sai a vencer para o intervalo, do qual retorna mais forte e a grande ritmo, fechando as contas a 18-33. Também com vitórias nesta 21ª jornada, Clube de Futebol Os Bolonenses frente ao Chico Anduol, Madeira Sada em Casa do Água Santas milanesa e Adama Ismael frente ao São Bernardo. O Futebol Clube do Porto segue assim na 1ª posição com o Benfica, em igualdade pontual, Sporting em 3º e todos com jornadas em atraso. ABC Universidade do Minho em 4º e Avanca em 5º, na 6ª posição segue Belonense e Madeira Sada um lugar abaixo, Água Santas milanesa em 8º, Boar em 9º, Ismael em 10º, Andebol Clube de Fafa em 11º e Arsenal com um ponto a menos. Chico Andebol em 13º e na última posição São Bernardo. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Andebol TV, o Andebol é aqui.